Olá, eu sou a Beatriz Mermejo, sou analista de Sales Engineering e hoje eu tô aqui para contar um pouquinho o que essa equipe faz lá na Clear Cell Internacional. Nós somos responsáveis por fazer o apoio técnico e estratégico à equipe de vendas, ou seja, ser a ponte entre essa equipe e outras equipes internas como analytics, TI e operação. Então entre as nossas principais funções estão ser o porta-voz da Clear Cell em relações comerciais, explicando como a gente faz o que a gente faz e consegue entregar valor, desenhar e precificar uma solução que faça sentido para aquele cliente e também passar alguns insights analíticos para a equipe de vendas conseguir usar lá no momento da negociação. Então o profissional dessa área tem que estar disposto a explorar algumas habilidades, como habilidades analíticas, já que a gente trabalha com bastante número, lidar com imprevistos e algumas incertezas, de navegar entre áreas técnicas e áreas de negócio e também se comunicar e relacionar com pessoas do mundo todo de diferentes culturas. Aqui são infinitas possibilidades de desenvolvimento e crescimento. O mundo não para e nós também não. Vem para a Clear Cell e entre nesse movimento com a gente.